O assunto agora são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Hoje foram realizadas mais vistorias às obras de espaços que vão ser usados nas competições. O ministro do Esporte, George Hilton, esteve no Parque Olímpico e na Vila dos Atletas, onde a maioria das delegações esportivas vai ficar hospedada. O coração dos Jogos do Rio de Janeiro, o Parque Olímpico, já está com todas as obras na reta final. O ministro George Hilton visitou nesta segunda o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, que fica dentro do parque, onde os últimos retoques estão sendo feitos. O investimento é do governo federal e soma mais de 225 milhões de reais. George Hilton falou sobre o acompanhamento da entrega das instalações. Todas elas estão sendo acompanhadas. Esta semana nós teremos ministros vindo ao Rio de Janeiro e eu estarei recepcionando. Aliás, desde a semana passada, que a gente tem recebido aqui, cada área que atua na Olimpíada tem vindo acompanhar de perto para ver exatamente não só a evolução, mas aquilo que precisa ainda ser resolvido. O Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos será desmontado depois dos Jogos. A gente já está definindo se vamos levar para outra cidade brasileira, ou aqui mesmo na cidade do Rio, na região metropolitana. Além do prefeito do Rio, Eduardo Paes, a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, também acompanhou a visita. A Caixa financia em mais de 2 bilhões de reais a construção da Vila dos Atletas, um empreendimento privado onde se hospedarão cerca de 17 mil pessoas das delegações esportivas. A gente foi visitar a Vila dos Atletas, já visitamos um dos apartamentos decorados. Eu estive aqui há um ano atrás, então, muito bom ver esse resultado. A gente acompanha, né, Eduardo? Mas acho que estamos entregando aquilo que a gente prometeu quando a gente fez a candidatura, até mais. O Brasil, acho que vai, assim como fez bonito na Copa do Mundo, vai fazer bonito agora nas Olimpíadas. Obrigado. Aplausos Obrigado.